Aí, isso aí, isso aí é mó bagulho doido, isso aí é mó bagulho doido, tô me juntando Duas mulheres quanto a um, isso aí me ajudaria, mas tá suave, hein, aí Platera da Mortinha, vem geral, pô, vem, vem geral, vem, vem geral, não balança o braço não Asa, não balança o braço, não balança o braço, já falei contigo, senão seu mamilo vai bater no umbigo Já falei pra tu, e agora eu vou dar recadir pra tu, tu pode balançar, tu pode balançar Não vai ter nada pra balançar, pode ficar tranquila também, fica tranquila que as maguinhas também são ruins, tá meu bem Eu fico admirando as duas aqui, foi doido no artigo 5-7, uma parede sem plancha de cabelo E a outra um sistema de barriga e uma pochete Muito complicada essa parada aí Caralho, na moral Eu não sei se é a pochete, mas se for a pochete aqui em cima tá marcando a moeda de um real Probalbite, é outra Wow, 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 wow Que are you kidding me? Ai, que é uma pessoa? Que are you bitch? Come on, let's take a metade Come on, let's go Come on let's go Come on, let's go Come on, let's go Come on, let's go Hey There you go Ai, how is that? I'm gonna say I've done my life Five four E aí, e aí, cadê o som, porra? Cadê o som, parceiro? A lua cheia, clarinha, a roda é bem boa O chão é o peito da rosa e tá encostando no chão Todinha vai tirando a rama, é bem caindo, que beijo de novo trama Tá ligado, moleque, eu chego aqui, não tô de coisa E o pé é uma brecha de surfe Só quem entendeu, entende, a menina gosta 47, 47, mas nessa tá suave, podia te gastar Cê bota a mão no queixo e se prepara pra apanhar E nesse eu vou falando na rima, cê não entende, eu faço rap Já vou ser, é só um boquete Só isso que ela tem Só isso que ela tem Ela tenta fazer rap, mas tem que pegar piroca Mas no final das contas, ela não pega ninguém Cê tá ligado, tio, e não gosta de intriga É porque ninguém gosta da mina que é mais comida Aê, 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 eu chego, não tô indagando Se Lili bater o braço, ela vai sair voando Cê tá ligado, mano, coisa ruim, o vento leva Enquanto aqui no marketing não chega e não nega Pois cê falou de mim, mas olha teu peitinho Olha, não dá que até parece um pacote de amendoim E se você não me deixa falar A gente já bota pro mobate e eu vou te matar Eu tô rimando aqui contra um homem e uma mulher Mas a minha pergunta é Você que come ela, ela que come você E aí, qual é? Explica pra mim Cê tá ligado que eu vou pra ponte pra carinho Cê tá ligado, papai, que serepia Foi então, você foi pra praia, o pontinho derreteu no sol Cê tá ligado, mano, puta que pariu Você pareceu com os peito, mas caralho Ninguém viu, ninguém viu Ele tá roubando, olha só que é sem treta Olhando por de lado, tu parece até palheta E ele é o violão Ele tá sem dó Porque bateu por dente no chão Ai, tio meu De novo, Leo Segura aí, tio meu Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, deixa eu comer esse galo Vem, vem Vem, vem, vem Segundo round Mata ele, Adi Manda ele em Fortaleza Porra Caralho, caralho Puta que pariu Ae, ae Então se ligar um papo é que tipo Estratagema, esse aqui foi um estrago Das torres gêmeas Você tá ligado que tem a cara pra dentro Olha pra cá tem um acontecimento E eu não to entendendo o que aconteceu Você bateu com a cara no post e eu troco Fudeu Você tá ligado meu parceiro Você é diferente Usando a minha hortifruti porque você é sem treinente Tá ligado? Ela tá pra casa do caralho Ela tem os cabelinhos Você é só um dente de alho Cê tá ligado o sono A pia sem gatilho Olhando assim Tu parece espiga de milho Qual foi o caralho? Olha só Cê tá ligado que agora eu rimo aqui sem dó Você é nadirinho Narizinho Eu até errei Mas eu vou voltando de fininho Caralho Olha só Aqui eu falo pra você Se tu dobrar a perna Eu só se pererê Olha só Que papo sem gatilho A partagem que sai daqui Porque tu parece com a Emília Pesado, né? Você não achou pesado? Eu achei pesado Ai, qual foi? Não sei Qual foi? Nada, ué Só quatro quatro Ela tá aqui em resposta, né? O negócio tá cheio, né? Que ótimo E aí, qual é aquela energia da roda? Um! 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 Ó Ó Ó Eu dei de cara no post, menina Diferente de você que enviou ali na vagina Oh Cê queria arrombar teu calma Agora Pera aí ó Pera aí ó Ó Ó Vou te mostrar como é diferente É diferente, nós rodas de rima, eu tenho conceito Você só tem boca pra fortalecer e peito É diferente, nós desenrola Você só tem o peitinho pra fazer espanhola Por isso que você não rola bem Você queria ter moral, mas agora você não tem Eu tenho respeito, já você não tem computa Você queria moral, porque quem tem moral é puta É isso mesmo, é isso que é real É onde não vem, e o freestyle é moral E hoje eu vou mandar, aqui no proceder Não vou comer, não chore, mas não confine você Ninguém quis dizer, vi me fortalecer Olha, ela falou, Lili, é pra você falar na batalha Que a gente tá transando de fato Falei, você é louco, todo mundo já tirou o seu cabaço Pera rapidinho, pera aí Um minuto, outro beat Outro beat Olha só, olha só Eu tenho um depoimento aqui, tá ligado Olha só, vou seguir A batalha são três pessoas Praticamente eu não recebi ataque, entendeu Vamos fingir que isso aqui é uma favela Pegou a visão? Tem duas mulheres tampando na porrada O que é que eu faço? Quer que deixe o mano a mão, eu boto a ordem na casa Mano, 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 mano Desce as duas aí pra resolver E para o seguinte Pela primeira vez Na minha história de MC Eu estou saindo fora da batalha Eu não vou me meter nessa porrada Arreguei, tá gravado O cara arregou Porque eu tô tomando a porrada Eu não vou me meter Desculpa, rapaz Desculpa, rapaz E até aí Quartam alegre Eu não vou me meter Algum で